A FMF, Federação Mineira de Futebol, sorteou em reunião do arbitral nesta terça-feira no grupo dos jogadores dos Jogos do Campeonato Mineiro, os grupos da primeira fase do Campeonato Mineiro de 2024. O campeonato está previsto para começar no dia 24 de janeiro com término em 6 de abril. A fórmula será a mesma de 2023. Serão três grupos encabeçados por Atlético Atual Campeão, América e Cruzeiro, com quatro equipes cada. Na primeira fase, os times enfrentam somente clubes de outras chaves. As semifinais serão disputadas pelos líderes de cada chave e pelo vice-líder de melhor campanha geral. Nos mata-matas, haverá jogos de ida e volta. Se está vendo a posição aí do democrata, alguns falaram assim, ah, ficou legal, gostei, mas eu achei ali que tem Atlético. Ai!